A beleza para mim é tão sobrenatural que ofusca a luz do dia É cavalo de varã que o dia virou o dia E isso nos trouxe sorte Até do centro montou, antes bate e gritou Independência ou morte Anga, larga, machador Herança que eu herdei E eu trai meu amor Anga, larga, machador É um sonho feminino Deus mudou o meu destino Rio de Janeiro, Rio de Janeiro E aí E aí E aí E aí E aí